Olá, PIB Foz! Como é bom estarmos juntos mais um domingo adorando a Deus. Irmãos, iniciamos o PIB News de hoje falando sobre nossa Assembleia Regular, que será realizada nesta quarta-feira, dia 24 de abril, às 19h30, em nossa igreja. Este momento é de extrema importância para a nossa comunidade. Ressaltamos a importância da presença de todos os membros, pois a participação ativa de cada um é fundamental para o fortalecimento e união de nossa família na fé. Se você tem participado das atividades da PIB Foz e ainda não é um membro oficial, este recado é especialmente para você. Gostaria de conhecer mais sobre a nossa igreja ou tornar parte integrante desta família? Não hesite em entrar em contato conosco para obter mais informações. Agora, gostaria de fazer um convite muito especial para aqueles que já receberam a Jesus em seus corações e desejam dar o próximo passo por meio do batismo. Estamos prontos para te auxiliar nesta jornada espiritual. Entre em contato conosco através do telefone aqui embaixo ou procure diretamente a liderança de nossa igreja para receber mais orientações. Obrigada mais uma vez por sua atenção, um ótimo culto e até a próxima!